Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa nova aula. E agora nós vamos aprender a trabalhar com o Google Planilhas. Nós temos aqui uma planilha de exemplo, você pode utilizar a planilha que você achar melhor. E aí você vai criar uma atividade prática utilizando esses dados estatísticos aqui para que os alunos possam desenvolver, trabalhar com algumas ferramentas de análise. Então você escolhe uma planilha e agora nós vamos lá para o Google Sala de Aula. Aqui no Google Sala de Aula, o que você vai fazer? Você vai clicar em criar, atividade. Você vai informar o título da atividade, vai colocar as instruções para que os alunos possam ler o que eles devem fazer nessa atividade. E aqui vai estar listado os passos que eles precisam montar. Montar uma tabela dinâmica, calcular o percentual de participação, construir um gráfico de pizza e responder com uma análise resumida qual a participação maior de vendas, qual região tem a participação maior de vendas. Aqui do lado direito você vai colocar o total de pontos que o aluno vai ter com essa atividade, a data de entrega, até o horário permitido, o tópico e a rubrica que você vai utilizar para poder avaliar. Eu vou reutilizar uma aqui que eu já tenho criado, que é essa daqui, selecionar. E aqui ele já atribuiu essa rubrica, somente dando uma olhadinha. Então são os critérios que eu vou analisar. Análise sintética do aluno, capacidade de analisar a participação, construção gráfica e análise conclusiva. Voltando para cá para a atividade, você vai clicar em criar, planilhas. Com o Google Planilhas aberto, agora você vai dar um título para essa planilha. No caso eu dei o mesmo nome da atividade e vai copiar para cá aquela planilha que a gente viu no início do nosso vídeo. Você vai copiar de lá, vai dar um CTRL V aqui e vai esperar um pouquinho para que se possa transferir os dados. Com os dados copiados você vai ajustar aqui as colunas para melhorar a visualização do aluno. E com ela concluída, você só fecha aqui e ela já está pronta aqui embaixo. Aí aqui na opção, você coloca fazer uma cópia para cada aluno, para que cada aluno tenha a sua e poste individualmente. E assim você cria a atividade. Pronto, a atividade já está criada. Você tem aqui já atribuída, a planilha atribuída, a rubrica também. Agora os alunos podem entrar para poder fazer a atividade. Tá bom? Então era essa dica que eu queria dar para vocês, para que vocês possam trabalhar também com o Google Planilhas e desenvolver a habilidade de análise dos alunos. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.